Olá galera, aqui quem fala é o Thiago001 Estamos de volta aqui pra mais um vídeo hardcore Se eu morrer a série acaba Meu Deus, mano, eu vou dar uma minerada Meu Deus Eu só tô com Essa armadura aqui de cor Isso aqui, não pode nada Se fizer a plantação aqui, vem a gotinha, velho Tá, então Vamos começar, eu vou dormir logo Pra O que que é isso? Então galera, como aqui Esquina, olha a mecanina aqui Pode ir abaixo no seu tabu, dormir Ih, tem muito pra perto Pessoal, não dá pra dormir Tem, como já Acho que é isso Deve ser uma caixa Uma caixa que tá bem Daí O que é isso que faz um monstro Lembrando que eu não vou escolher Pode morrer Vem aqui pra pescar a madeira E aqui vai me mostrar E aqui vai me mostrar Aqui dá pra pegar uma droga Meu manifesto que não vira Vou fazer uma mega caixa Aqui é o pedaço que não vira 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 os caras vão fazer mais tocha e começar a nossa mineração vocês, eu acho que está perfeito não pode, então não dá não acho que não dá não 44 agora pegar uma área específica para minerar minerar aqui gente basicamente eu vou estar descendo desse jeito minerar desse jeito vamos pegar o final ao aviso então galera, eu não cheguei na parte do rock mas eu achei isso bem aqui olha, que ferro que ferro, dá para ver mais na ferramenta aí tá beleza ótimas por quantos que é então bora pronto galera já são bastante mais cheio agora que me abriu agora que eu vou estar lá e aqui eu vou estar aqui agora que eu tenho aqui a gente vai abrir um espaço aqui 3 de altura abro mais eu vou estar lá agora que eu tenho por mim e eu virei pegar craft stable ii oh não, a corramenta vai errada Tá, pego ela, coloco aqui, faço um monte de fornalha, agora eu coloco dentinho, eu venho aqui, coloco dois baús e coloco dentinho. Tá, eu vou deixar esquentar mais o céu aqui, agora eu vou tentar os minerais e quando achar algo, eu falo. Galera, né, temos aqui nossos primeiros diamantes da mineração, vou acabar com a careça de pedra. Primeiro é isso que eu achei já, vou pegar o ferro aqui que eu estou minerado, agora irei fazer, nossa, já tínhamos aqui, nossos primeiros diamantes. Vamos coletar, né. Galera, tinha 100 diamantes aqui. Foi bom, mano. Muito diamante. Tá, tô aqui na mineração. Pronto, galera, minhas picaretas acabaram. Só acerta de ferro aqui não, que eu não quero gastar ela. Mano, eu vou esperar essas ferras que eu acabei de achar e com essas picaretas todas, depois mineração é só isso, mano. Quando o cadar era esse, foi o resultado da mineração 6 diamantes, foi esses 6 diamantes, 1 ouro, 5 carvão e 12 ferro. Isso aqui foi minha mineração, galera. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e falou, até a próxima.